Paz deus a todos e boa tarde. Hoje irei louvar a Deus e levou-se a nossa oração. Nossa oração feita com fé, Deus escutará nos céus de glória. Irmã Dade, hoje irei cantar esse hino, louvar a Deus. Prestem atenção na letra do hino e escutem com bastante fé. A nossa oração rompe barreiras, a nossa oração atravessa fronteiras. Nossa oração nos mantém de pé, a nossa oração renova nossa fé. Pedimos adeus junto aos seus, seus dons celestiais, lindos dos céus. Senhor Deus, atenda-nos ao fim, estamos aqui para te servir. Cremos que nela tem poder e milagres vão acontecer. Os coxos saltam de alegria, quem está sem fé, novamente confia. Confia, confia, quem está sem fé, novamente confia. Os cegos te enxergam e os mudos te louvam, quem está caído se levanta. Levanta, 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 quem está caído se levanta. Os pobres de espírito se enriquecem e os fracos se fortalecem. Este é o poder da oração, feita de alma e de coração. Coração, coração, sinta Deus aí no teu coração. Nossa oração, rompe barreiras, a nossa oração atravessa fronteiras. Nossa oração nos mantém de pé, a nossa oração renova a nossa fé. Pedimos a Deus, junto aos céus, seus dons celestiais, vindos dos céus. Senhor Deus, atenta-nos a ouvir, estamos aqui para te servir. Cremos que nela tem poder e milagres vão acontecer. Os coxos saltam de alegria, quem está sem fé, novamente confia. Confia, 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 quem está sem fé, novamente confia. Cegos te enxergam e os mudos te louvam. Quem está caído se levanta, 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 levanta. Quem está caído se levanta. Os pobres de espírito se enriquecem e os fracos se fortalecem. Este é o poder da oração, feita de alma e coração. Coração, coração, sinta Deus aí no teu coração.